Três das quatro vítimas foram enterradas no cemitério municipal de Paracatu. A família ainda não acredita no que aconteceu. Um pior pesadelo, nem assim, na pior hipótese, nem a pessoa mais pessimista do mundo jamais imaginar uma coisa dessa, que uma pessoa que frequentava a igreja, ele ia na igreja com o congrego na Chapadinha, acompanhava a Eloísa em pregação lá, uma pessoa que nunca nós imaginávamos uma situação dessa. A cidadezinha do interior do Paracatu, uma tragédia dessa. Acabar com cinco famílias, as quatro que veio a óbito e da própria pessoa que fez isso. Rudson Aragão, de 39 anos, estava na casa de parentes, quando matou a ex-namorada, Eloísa Andrade, de 59 anos, com golpes de canivete. Ela visitava a mãe dele. Depois, Rudson foi até a igreja, que fica no mesmo bairro, para atingir o pastor. Câmeras de segurança mostram quando o atirador entra no templo. Ele tenta acertar o pastor, que foge. Mas atinge Antônio Rama, de 67 anos, que é o pai do pastor. E outras duas mulheres, Rosângela Albanês e Marilene Martins. Todos morreram. Olha, é uma cena muito triste, sabe? Muita gente, a polícia, uma coisa que a gente que vai para a igreja não espera encontrar jamais. A polícia chegou minutos depois e atingiu Rudson com dois disparos. Um apenas de raspão. Rudson Aragão continua internado no hospital de Paracatu, sob escolta policial. Ele passou por uma cirurgia e o estado de saúde é grave. Ainda não se sabe o que motivou as mortes. Segundo as primeiras informações, o atirador apresentava comportamento agressivo. Há sim um relato daquela convivência bastante complicada, né? Um relacionamento instável, com várias idas e vindas. Eles tinham a liderança desse posto na igreja em conjunto, tanto que os dois foram retirados pelo pastor, em razão, segundo ele, de um mau exemplo que estariam dando, por esse relacionamento instável. Ele passou a ter uma postura bastante ofensiva, bastante agressiva com relação ao pastor. Enviar mensagens também relacionadas a versículos bíblicos, que mencionariam morte. E isso vai ficar melhor esclarecido ao longo do inquérito.